E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganubi trazendo mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu vou estar aqui divulgando o canal aqui do meu amigo Peck, beleza? Ele me emprestou a conta que eu estou fazendo aqui esse vídeo Vai lá, mano, deixa o like no vídeo dele, não esquece, vamos deixar aí, tá? 72 likes, 76 likes, vamos deixar aí em média 100 vezes E comenta lá nos comentários o hashtag VimPeloAga que eu vou estar lá respondendo vocês no... Eu vou estar lá indo no comentário dele e responder vocês, beleza? Então comenta lá que vai estar ajudando aqui o canal, beleza? E é nóis, valeu, escreve lá e fica o vídeo, foi! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganubi trazendo mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, mano, eu vou estar deixando aqui uma meta de 200 likes, certo? E nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui mais dicas na AKR, beleza? Recorre, eu vou estar trazendo todas, todas, todas as minhas acessibilidades Mesmo eu já estar trazendo um vídeo de... as minhas acessibilidades Agora é as mais atuais, mano, que muitas, beleza? E minha HUD eu vou estar mostrando o que eu mudei Eu acho que eu não mudei nada, mas vamos estar mostrando ela também Para tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui o recoil da AKR, beleza? E no começo do vídeo não esquece de passar no canal do PEC, beleza? Ele me emprestou essa conta linda e maravilhosa para eu estar aqui gravando mais vídeos 100 likes no vídeo dele, beleza? Que eu deixei aqui na descrição que eu vou estar lá respondendo vocês, beleza? E olha, mano, a primeira dica que eu vou dar é do recoil, beleza? Atirar agachado, como eu já falei, é muito top, beleza? E, tipo, atirar, tipo, de longe, ó Eu estou mostrando aqui no começo Atirar de longe, mano, só dá, tipo, uma rajada, tá ligado? Não, tipo, não senta o dedo porque, tipo, é meio ruim, beleza? Vamos para a primeira dica E a primeira dica que eu dou aqui de vocês, mano É no recoil dos 5 primeiros tiros, certo? Todo mundo já sabe, eu nem preciso falar, mano Que é melhor você deixar a mira sempre gravada Mais ou menos na altura da cabeça dos players Isso aí todo mundo já sabe E aqui, ó Aqui eu não controlei nada Vocês podem ver que os primeiros, os 7, 6 tiros São os que vão mais, tipo, preciso, tá ligado? Tipo, não sabem tanto Então, quando você tiver, tipo, um player de longe, certo? Uma longa distância considerável Você só vai tentar dar esses 5 tiros Vocês não vão fazer isso aqui, ó Porque isso aqui é, tipo, não controlado e longe Vocês vão aqui E, basicamente, vão tentar controlar os 5 primeiros tiros, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês, ó Tem um player ali, mais ou menos Vocês vão lá 5 tiros Tenta pegar sempre o headshot Porque o headshot, um tiro, mais ou menos, vai matar ele Então, nem vai precisar dos 5, certo? E fora isso, que você vai sempre estar com mais balas no pente, certo? Não dá uma rajada e 10, 15 tiros, certo? Como muitos fazem Dá mais ou menos, olha 5 tiros, mais ou menos Agora eu dei 6 Agora eu vou dar Agora eu dei uns 7 Mas é mais ou menos Você sabe controlar, mas de qualquer jeito É bom, certo? E agora Eu vou marcar Aqui é um player Aqui é dois players Aqui é o terceiro player, ó Agora Você não vai controlar 5 rajadas e 5 tiros, certo? Você vai dar uma rajada, tipo Longa para matar esses 3 jogadores Deu de cara com 3 jogadores E solta uma rajada, mais ou menos, assim Que vai estar levando os 3 players Sem problema nenhum, ó Certo? Então, lembrando De perto Você pode soltar uma rajada Tipo, maior Mas, tipo Meio que controlado Que eu vou estar mostrando no final do vídeo Ainda como controlar E se recolhe o agachado ou não Aqui eu podia agachar Mas, como eu estou mostrando para vocês Eu vou ficar em pé, beleza? E de longe É 5 tiros, beleza? Vamos para a próxima dica Já não esquece de entrar no grupo do canal Do WhatsApp, beleza? Estamos com 200 membros lá Vamos entrar lá E é nóis Próxima dica aqui, mano Agora a gente vai estar aqui Aprendendo a controlar O recoil da AKR, beleza? E comenta a sugestão de vídeo Que vocês querem ver aí no canal Que eu vou estar fazendo, beleza? Então, ó, mano Primeiramente Como eu já mostrei no começo 5 tiros Basicamente, ó E eu também vou estar mostrando Como atirar e agachar, mano Porque atirar e agachar É o melhor jeito que você pode fazer Para conseguir bem mais kills No seu mata-mata, beleza? No defuse Então, basicamente, ó Eu vou estar mostrando aqui A configuração certa Depois eu mostro Tudo as configurações certinho Aqui, ó Esse botão grande Tá vendo? De agachar Você deixa mais ou menos Assim, ó Beleza? E esse daqui, ó Você deixa mais ou menos Assim, ó Para você poder agachar Sem atirar Vou estar mostrando aqui Para vocês Que dá para agachar Sem atirar Daí, aperta uma vez No botão ali Atirou, certo? Então, é isso Que atira agachando, beleza? Eu vou estar aqui Mostrando mais dicas Agora Fique ligado aí no vídeo Certo? E agora, mano Eu vou estar mostrando aqui Todas, todas Todas as minhas configurações Beleza? Para vocês Tentarem jogar igual Sei lá Se vocês quiserem Usar Porque é muito boa Para agachar e atirar, certo? Eu vou estar mostrando aqui Primeiramente O servidor, mano Vou mostrar completão Completão Desde a sensibilidade Até a HUD Basicamente aqui, ó Mano Eu deixo o FPS desligado Porque eu já sei Fica 25 Eita, porra O FPS até que está alto, mano Milagre, hein? 40 Mas Não acredito muito Não confio Sempre ficar em 25 Essa porra E aqui em servidor Eu deixo o Brasil, certo? Que é o menor que tem Em vídeo aqui, mano Eu deixo os gráficos Tudo em Very low Quando eu vou jogar Mas para gravar Eu deixo tudo low Para não ficar tão, 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 tão ruim Então não reclame, beleza? Aqui em controles, mano Vou mostrar os controles agora Vamos salvar Sensibilidade, mano Aqui está um pouco Meio que quebrada ali Mas eu já mostro para vocês A HUD, mano Aqui, como eu já expliquei no começo Deixo mais ou menos assim Para você poder agachar Botão de defuso Deixo mais ou menos ali Movimentação Eu deixo nesse tamanho aqui Da WP Deixo ali Porque é boa De, tipo, apertar Tá ligado? De botão de pular Eu deixo ali no cantinho Aqui eu vou estar mostrando para vocês Se está tudo Tipo, dá para ver bem Você desativa tudo ali Que vai aparecer ali Tá vendo? Deixa desabilitada a visibilidade dele Que vai aparecer bem forte Solta a bala Sensibilidade eu deixo 1.70 Aqui está um pouco quebrado Mas não vai mudar muita coisa 1.70 Em scope sensibilidade também Eu deixo aqui em 1.60 1.70 Mas pode deixar 1.60 Aceleração 0.35 E botão mais zone Você pode deixar só a zone Para não ficar o botão Beleza? E aqui na mira Que veio o bagulho novo De Para vocês poderem estar Personalizando a sua mira Beleza? Eu deixo a cor bem verde Aqui no point Você coloca 1.40 Certo? Na line Sei lá o que Eu não vou falar Porque não manjo dos inglês Você deixa 1.29 E line Lighting 9.76 E aqui mano Em cross higher Eu não manjo dos inglês Já falei Então vou estar deixando aqui Em estática mano Porque a estática É parada Dinâmica Dinâmica é tipo Aqueles pontinhos Que tem do lado da mira Sabe? Quando você está movendo Eles aumentam E quando você para Ele para Então deixa naquela ali Que eu deixo Que é tipo A mira só parada Assim mesmo Se a gente vai correndo Então é isso galera Vai inscrevendo no canal Passe no canal do PEG Próximo vídeo Eu estou com uma ideia aqui De dicas de HS Beleza? De plants De bomba Então se vocês curtiram a ideia Já deixem nos comentários Fala o que vocês querem ver No próximo vídeo Que eu vou estar trazendo aí Beleza? E olha essa linda AWP aqui Do meu mano PEC Beleza? Passa lá no canal dele Que eu vou estar lá Vendo os comentários de vocês E eu vou estar respondendo É nóis Fiquem com o próximo vídeo Valeu e fui!